Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que existem reservas naturais integrais nesta área protegida? As reservas naturais integrais são áreas protegidas que, devido ao elevado valor dos ecossistemas que aí existem, não é permitido visitar sem uma autorização. São áreas destinadas à ciência e ao estúdio com a intenção de se conhecer melhor o que nos rodeia. E tu, sabias da existência de reservas naturais integrais? Beijo! Beijo! Tchau! Obrigado.